O queimou! Agora piora! Agora piora! Porque o Neto tá doido de cara e não quer voltar! Queimou o Neto! Agora é do Neto! Agora é do Neto! Agora é do Neto! Se você queimar alguém, você volta! Nossa gente! Socorro! Queimou a bola! Joga aí pra cima a bola! Joga aí pra cima, gente! Nossa, você morre demais, cara! Vai ter queimar! Queima demais! Você que volta lá! Queima demais! É! Pé frito! Pé não tem queimar! Pé não tem queimar! Ae, o negócio é bom! Ae, o negócio é bom! Ae, Júlio! Tem uma rola aqui! Tem gente pra frente! Corre! Corre! Eu não tenho jeito! Vai rasgando! Senta aí! Senta aí! Paralhe! Sai, cara, você tá aqui! Passa o meu ator! Vai! Passa o meu ator! Pega só a 2 de outras para cá! Ele é muito lehada! Nossa! É, do meu ator! É, do meu ator! Aplausos 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 Chega ela! Ae! Queimou as duas! Não, não parei queimado! Mariana, fica aqui comigo então! Aplausos 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 Nossa gente! Não deixa a voz que eu falo! Ai, meu Deus, meu Deus! Eu vou te queimar, porque eu vou te queimar! Eu vou te queimar, porque eu vou te queimar! Segura! Ei! Teimou! Teimou! Não, eu... Não! Você é não! Não, você é não! Lógico que eu falo! Não, você é não! Olha que o que é! Vai, meu Deus! 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 Ai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Neto! Vai, Neto! Deixa! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Pega! 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 Obrigado.